Pessoal, hoje o vídeo é uma resenha do kit cicatrização dos fios da Embeleze. Deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e vem comigo e acompanha o vídeo. Então eu já apareci com o cabelo lavado, gente, olha aqui. Porque veio pra mim da Embeleze três produtinhos desse kit aqui, já leio pra vocês essa família da Embeleze, que é cicatrização dos fios, tá? Veio o shampoo, o condicionador e o creme de hidratação, nutrição ou reconstrução. Você pode fazer as três opções com ele, tá bom? Vamos já falar do shampoo, que eu já lavei o cabelo com ele. O shampoo é um pouco docinho, eu gostei da fragrância, porque eu gosto de shampoo doce, gosto de creme doce, gosto de perfume doce. Mas não é um doce doce, é um doce agradável, eu gosto. Ele é transparente, também gosto de shampoos transparentes. Gente, pra poder lavar com ele foi muito gostoso, porque aqui tá só com ele, tá, gente? Não passei nenhum condicionador ainda, não passei também nenhum creme de hidratação, penteei muito fácil com ele. Eu já disse em vídeos anteriores, quando eu falo, quando eu comento de shampoo, eu não gosto de shampoo que dá a sensação que tá quebrando o cabelo ao invés de tá lavando. Então eu sempre uso, né? Oceve, o óleo extraordinário, o Dove, também reconstrução, gosto. E gosto também do Vitae, porque eu já usei outros shampoos da Vitae, que a Embeleza me mandou pra testar. E eu gostei também. Gostei desse daqui, porque, igual eu falei, não deu a sensação de que tava quebrando, tá? Agora eu vou usar esse daqui só depois, quando eu passar o creme de hidratação com vocês, que é esse daqui, ainda não viu cheiro, tá? Vamos ler o que veio na cartinha, ó. Que veio junto com os produtinhos, tá? Ó, cicatrização dos fios. Saudade de exibir os cabelos lindos, né, minha filha? Excesso de lavagens, sol, sal, cloro, escova, chapinha. Mas aqui está a solução para socorrer esses cabelos tão agredidos e deixá-los lindos e exuberantes. A nova família Vitae Novex cicatrização dos fios. A cicatrização dos fios com peptídeos auxiliará na recuperação profunda e reduzirá a perda rápida e excessiva de água, resultando em cabelos muito mais hidratados, nutridos e reconstruídos. Agora queremos saber o que vocês acharam da nova fórmula Vitae Novex cicatrização dos fios. Usem a força das suas redes sociais e arrasem! É um produto vegano, não testado em animais, já adoro, dermatologicamente testado, fórmula liberada, sem sulfato, parabeno, silicone ou petrolato. Então eu vou o quê? Separar o cabelo e já volto pra mostrar pra vocês o passo a passo. Já reparti o cabelo, eu esqueci de mostrar como que é a textura, né, gente? Porque como que eu vou gravar o vídeo já passando o produto sem mostrar a textura? Porque eu sempre faço aqui... Ai, que gostoso! Ai, tem um cheiro! Eu sempre falo, vou pro cheiro... É um cheiro doce, eu já senti esse cheiro em algum lugar, mas não... Parece xarope! Cheiro de xarope! Xarope de... Ah, gente, parece xarope de morango! Não sei se vocês já tomaram xarope Vick de morango, parece, mas sem aquele frescor. Bom... E eu vou colocar o creme aqui, vou colocar, ó... Ó... É boa, não cai, quer dizer, né, caiu. Ó... Duas colheres, tá bom? É porque ele tá seco mesmo, eu tô achando meu cabelo bem seco. Então eu vou passar duas, que eu acho que duas vai dar. Só ele, não tô passando olhinho, quem me acompanha aqui no canal sabe que toda hidratação eu uso olhinho, porque eu gosto muito de olhinho, mas eu não passei olhinho, é só ele, tá bom? Então agora sim, eu vou pausar o vídeo e vou fazer a hidratação, vou fazer a hidratação, tá bom? Música Sempre eu faço Lamequeno, né? Por isso que eu já ponho a camiseta preta Bom, enfim Deu as duas colheres, olha só De creme Meu cabelo tá seco mesmo Eu sei que está seco, por isso que ele chupa Bastante creme Eu já conheço por causa disso Quando você passa bastante creme e ele puxa É porque ele tá bem seco Eu sei que ele estava bem seco mesmo Estava precisando de hidratação Vou procurar fazer mais vezes Bom, agora eu vou esperar os 3 minutinhos No cabelo Mas eu volto pra vocês com ele já escovado Não vou falar como que fica molhado Porque como eu já disse pra vocês Molhado ele fica normal Não tem muita diferença Dá mais diferença quando você faz escova nele Aí eu já volto maquiada também Com uma cara melhor Tá, então fica aí pra vocês Como eu disse, vai ser um passo demais Gente, olha só como ficou brilhoso Olha como tá Macio E muito brilhoso Eu amei Como sempre Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês Tá bem macio E tá bem brilhoso também É uma cicatrização dos fios Olha só E eu vou usar mais vezes Gente, eu gostei mesmo desse daqui Esse daqui parece que melhor até que os outros Que eu já passei Olha o brilho Olha Tá bem macio Deixa eu ver atrás Pra mostrar atrás pra vocês Olha atrás Tá bem Tá bem macio Agora Olha o tamanho dessa franja Tá enorme Mas eu prometi Mas eu prometi que eu não vou cortar Apesar de eu estar morrendo de vontade De cortar esse cabelo Na realidade eu queria cortar o cabelo Do tamanho da franja Até aqui Mas eu não vou fazer isso Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se inscreve no canal Se você não for inscrito Curte o vídeo Pra poder me ajudar Um beijo E até o próximo vídeo Tchau